Ei, pessoal! Bem-vindo a mais um Rádio e Corne! Eu sou o Luciano West Lá, 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 lá! E saiu o trailer de Game of Thrones, oitava temporada! Nossa, tô empolgado demais! Então, pessoal, eu já assisti o trailer e decidi fazer aqui uma review mostrando o trailer e discutindo o que vai ter nessa temporada desse último trailer, que eu não consegui fazer a reacting. Também eu quero pedir desculpa aqui se esse som de água, que tá chovendo e eu não tenho outra hora pra gravar essa, tem que ser a hora pra gravar. E eu peço aí desculpa pelo esse som maravilhoso de chuva! Vamos ver frame a frame o trailer e discutir o que vai acontecer aí nessa série maravilhosa! E se você já tá gostando aí, mete o dedão aí, o like e comenta aqui embaixo, vai comentando aqui embaixo se você viu alguma coisa que eu não vi. Beleza? Então, vamos lá! Mete o frame! O trailer já começa aí com Arya e toda suja de terra, de lama, na verdade, e com o olho machucado. Então, ela sai correndo. Se a Arya tá correndo, é algum problema muito grande que vai ter. E depois aparece aí o Davos, né? Pensativo. Deve tá se preparando aí pra o encontro dos... dos... dos caminhantes... caminhantes brancos, né? E aí, em seguida, aparece de novo a Arya correndo, como eu já falei. A Arya correndo é um problema. E perceba que ela tá correndo nas criptas de Winterfell. Depois aparece Lorde Velgues com alguns refugiados nas criptas de Winterfell também. Você percebe que lá no fundo tem aquelas estátuas e tem uma estátua de um lobo. E ele parece bem preocupado e bem assustado com o que tá acontecendo ali nas criptas de Winterfell. E aí mostra como se fosse antes ela falando com alguém sobre as lâminas negras, né? Que ferem os caminhantes brancos. Então, aparecem os navios e dentro tem aqueles soldados da Daenerys, né? Tá tudo dourado. E quem parece que tá aí, parece assim, de costas, parece que é o Ser Jorah, né? Vamos ver se é ele mesmo, né? E quem já chegou aí, o Winterfell, foi o Sam que chegou, né? E tá conversando ali com o Bran, né? Então, os dois vão já ter esse primeiro momento conversando. E daí, o Bran teve a visão que, spoiler aí, Jon Snow é um Targaryen. E o Sam descobriu também pelos livros a mesma coisa. Então, vai juntar essas informações e confirmar de uma vez por todas. E aí mostra o Winterfell, a louca, a maluca aí que... Não sei o que vai acontecer com essa mulher não, né? Fica muito louca. E segue aí umas tropas indo em direção ao Winterfell junto com Jon Snow e a Daenerys. Aparecem os dragões e todos ficam impressionados, né? E vê aí a Sansa impressionada com os dragões. É a primeira vez que ela viu os dragões e era uma lenda, né? E aparece o Jon Snow com o Daenerys conversando nas Kriptas. Alguma coisa vai acontecer nessas Kriptas. É uma coisa muito... uma desgraça muito grande vai acontecer. E aí aparece aí o... Jaime Lannister, né? Lutando ao lado do Bran. Estão lutando com alguém que não conseguem identificar. Mas aí dizem que vai ter a redenção, né? De Jaime, porque ele no começo era um vilão e daí ele passou a ser um anti-herói, um pouco dos dois, né? E teve aquela parada que cortou o braço dele, então... Ele começou a rever seus conceitos e talvez tenha a redenção que seria legal do personagem. E aí aparece a Louca mais uma vez tomando um vinho e... Tomando alguma coisa, sangue, sei lá, correto. Imagina tudo dessa mulher. E os dragões... Então, mano, aí aparece os dragões. Uma cena muito irada. Eles, como se eles tivessem terminado de comer, né? Feito sua refeição ali, vários ossos no chão. E aparecem os dois dragões, enormes, galera. E... Chega os dois aí. Talvez tenha uma confirmação de que o Jon Snow é realmente um Targaryen. Talvez ele tenha que botar a mão no dragão. E daí vai confirmar de uma vez por todas. E aí aparece de novo a Arya lutando dentro das criptas. Só que se você perceber, ela está defendendo alguma coisa. E lá atrás tem os dragões. Então ela está defendendo o dragão de alguma coisa. De alguém que vai matar ou alguma coisa que veio matar os dragões. Então finalmente aparece o Tyrion. E o exército dos Imaculados. Olhando, junto com todo mundo, um maior exército gigante. Olhando para os Wattwalkers. E essa cena está muito legal. Mostrando aí a pata do cavalo. Que é um cavalo... A gente sabe que é um cavalo... Que é zumbi, né? Então soltando aí pele e os nervos para fora. Muito legal. E acaba. Então foi um trailer de 1 minuto e 56 segundos. E gostou muita coisa. E ao mesmo tempo deixou a gente na expectativa. Agora eu esperei a série que estreia dia 14 de abril. Estou muito empolgado. Estou todos empolgados para ver. Se vocês viram alguma coisa que eu não vi. Comenta aqui embaixo. E comenta também se você gostou dessa forma de fazer também. Já que eu já tinha visto o trailer. Já tinha passado... Já faz semanas que passou aí o trailer. E aí a oportunidade de trazer de nossos trilhos aqui para o canal. Então é isso aí galera. Obrigado por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E comentar aqui embaixo. Essas coisas aí. Teorias de que vai acontecer aí no Game of Thrones. Aqui do lado. Tem. Vídeos. E se inscrever no canal também. Não perca de se inscrever. E. Fique ligado aí. Sempre. Nas notificações. Que a gente sempre está lançando vídeos. Sempre que a gente pode. Obrigado e tchau.